Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um queijo feito com batatas. Bom, esse queijo eu já tinha feito há algum tempo atrás, mas não tinha ficado muito bom. Dessa vez eu fiz e eu achei que ele ficou gostosinho. Além disso, ele é um queijo que derrete, que é uma coisa rara, né? Um queijo vegano que derreta é uma coisa difícil da gente conseguir. E há muito tempo que eu já estava tentando, mas não consegui um queijo que derretesse. E finalmente eu consegui e ficou gostosinho. Não vou dizer que é um queijo perfeito, ainda não encontrei meu queijo perfeito. Mas eu percebi que esse queijo, ele é legal porque ele derrete, ele é bem cremoso, dá pra usar em várias receitas. Então eu acho que é um queijo que a gente pode usar. Então como sempre, vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês minha experiência com esse queijo. E dar algumas dicas de como utilizá-lo. Para fazer o queijo de batatas vegano, vamos precisar de 3 batatas cozidas, 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de polvilho azedo, 1 colher de chá de levedo de cerveja, 1 colher de café de açafrão em pó, 1 quarto de xícara de óleo vegetal, usei óleo de girassol, sumo de meio limão, 1 colher de chá de sal, cozinhe as batatas e guarde a água do cozimento que será usada para fazer o queijo. Amasse as batatas até ficarem com a consistência de purê. Acrescente o polvilho doce, o polvilho azedo, o levedo de cerveja, o açafrão, o óleo vegetal, o limão, o sal e misture. Música 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 Passe óleo vegetal em um recipiente, e em seguida despeje a massa. Música Música Coloque a massa do queijo na geladeira por no mínimo 4 horas. Após as 4 horas, retire o queijo da forma e está pronto para ser servido. Música 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 De preferência, esquente o queijo e usem receitas que vão para o forno ou para fazer sanduíches tipo queijo quente. Música Música Bom, como vocês viram, esse queijo, ele não é um queijo duro o suficiente para fatiar, que era uma coisa que eu queria muito, eu ainda não achei um queijo, uma receita de queijo que eu consiga fatiar. Então, ele é um queijo que ele tem firmeza, mas ele é cremoso, certo? Então, dá para cortar ele em fatias grossas. Música O açafrão é opcional, tá? Eu coloquei só para o queijo ficar meio amarelinho, mas ele cru, ele fica com leve sabor de açafrão. Quando ele é esquentado, daquela forma que vocês viram no vídeo, aí ele perde totalmente o sabor do açafrão. Então, se vocês quiserem manter ele para fazer uma receita quente, uma receita que vai ao forno, ou tipo aquele queijo quente que eu fiz, pode fazer tranquilo que não fica com sabor de açafrão, não. Agora, ele cru, dá um leve saborzinho de açafrão. Então, é opcional. Se você não gosta de açafrão, não coloque, que eu acredito que não vai influenciar em nada. Eu só coloquei mesmo para dar uma cor amarelinha, assim, para parecer queijo. Uma outra coisa também é que eu vi em alguns canais, uns comentários de algumas pessoas, dizendo que o polvilho azedo e o polvilho doce não pode ser comido cru, que pode fazer mal. Bom, eu não sei. Eu comi aquele queijo cru, não gostei muito do sabor. Acho que o sabor cru não é muito legal. Eu prefiro esquentar ele, como eu fiz com aquele queijo quente, né? Eu acho que ele é melhor quando ele é esquentado. Mas, eu comi cru também, não tive problema nenhum, tá? Mas, fiquem ligados nisso, porque parece... Eu ouvi algumas pessoas falando que não pode comer o polvilho doce e o polvilho azedo cru. Então, quando ele sai da geladeira, a única coisa nesse queijo que está cozida são as batatas. Mas, o polvilho doce e o polvilho azedo estão crues. Então, vocês fiquem ligados nisso. Eu não sei dizer se faz mal ou não, tá? Mas, eu sugiro que vocês usem esse queijo no queijo quente, porque aí ele vai esquentar, né? Eu acredito que ele vai cozinhar um pouco. E também, nas receitas que vão ao forno, eu acho que ele é muito legal. Em relação à quantidade de água, foi meio difícil de eu dizer exatamente a quantidade. Porque, à medida que eu fui fazendo o queijo, era um teste. Eu fui gravando. Então, eu acredito que eu usei, no máximo, uma xícara de água do cozimento das batatas, tá? Eu acho que não passou disso. Porque ele também não pode ficar muito mole. Mas, também, eu não consegui deixar ele muito duro. Mesmo assim, deu certo. Ele ficou um queijo firme, mas cremoso. Bom, a dica que eu dou, pra vocês não errarem, é começar com meia xícara de água do cozimento das batatas. E aí, vocês vão aumentando até chegar àquela consistência. Aquela consistência que, depois que eu coloco a água do cozimento das batatas, é equivalente a, vamos dizer, um bolo. Quando a gente faz que a massa fica mais grossa, que depois a gente tem que botar mais leite vegetal, né? Bolo vegano. Então, seria isso. Seria um bolo com a massa mais grossa. Bom, aquele queijo quente, eu achei que ele ficou muito gostoso. Eu detesto pão. Geralmente, eu passo muito mal quando eu como pão. Então, eu procurei comer bem pouco. Mas, eu fiz pra vocês, porque eu queria mostrar que ele realmente derrete, ele estica, assim, como o queijo. Ele ficou bem gostoso. Até eu, que detesto o pão, que tenho dor no estômago quando como pão. Eu gostei muito dele. E achei que ficou parecido, realmente, um sanduíche de queijo, assim. Queijo de leite de vaca. Então, e achei que um sabor de catupiry. Foi o que eu reconheci, assim, depois que esquenta ele. Então, é bem interessante fazer um queijo quente com ele. Quem gosta, né? Eu não como muito porque eu detesto pão. Mas, fica aí a dica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau.